O diretor da Companhia da Loura na Fronteira Unipessoal LDA, Floriano dos Reis, considera que o 8º Governo Constitucional falha o pagamento para o projeto de idade no recinto, mas que a Companhia Cira termina o nascimento no serviço. Também o Floriano exige o Governo para resolver o problema e, a tempo, não é a Companhia Cira para o pagamento para o trabalhador Cira. O ministro de Obras Públicas O ministro de Obras Públicas Atenção, o processo de idade no recinto, mas não é o contrato, mas não é o contrato Para o processo de pagamento, não é o contrato. Eu não tenho documentos. Eu não tenho documentos. Eu não tenho documentos. Eu tenho documentos pronto. A gente não tem o estado, mas até agora, se a gente não tem o estado, promete que no tempo vai resolver os meus problemas, o projeto e a companhia 143, mas até agora. Entretanto, o Diretor da Companhia Jufado Unip LDA Delfina Maralopez até tem, mas que o governo se ocupa na Tão, mas que a gente não esforça o que ajuda o desenvolvimento na Sao Nenian, mas que a realidade o governo reconhece e não dá o pagamento para o projeto que o ira que se finaliza a ONA. O líder máximo de companhia explica o projeto que a companhia Jufado Unip LDA constrói e não finaliza a ONA, mas mora a proteção em município de Covalima. O Diretor da Companhia já foi em companhia que termina o serviço, parte técnica que o governo está direto ao terreno, inclui o Ministério de Obras Públicas, que a gente não consegue o processo de acordo com o setor privado. Quando o setor privado é forte, as economia é forte. E nós não temos que dar o parceiro do governo, a ONA, com o empresário local, mas que há qualquer empresa, nós não temos que desenvolver uma ONA, mas que tem uma contratação, A gente tem confiança que a gente tem que fazer o serviço, o serviço deve ser uma iniciativa para destruir. A gente tem que desenvolver a nação, então, o que é que a gente tem que buscar menos ideias para fazer o serviço toda a mata. Mas, na realidade, a gente tem que fazer o governo, a gente tem que fazer a consideração, então, o serviço tem que fazer o contrato e o pagamento agora. A questão do Ministro de Obras Públicas, Salvador Eusenio Pires, até tem o governo e a boa vontade atuar o pagamento do projeto Irakney, mas o projeto não é, mas o projeto não é, mas o contrato é o contrato baseado em regras. O meu pagamento é o contrato, é o contrato financeiro, então, o orçamento, mas quando a gente executa o pagamento, a minha regras é o contrato. O contrato é o contrato, então, em 2018, por volta de 30 e tal milhões, depois, em 2019, a minha desembolsa, sei lá, setenta e tal, setenta e tal, setenta e três, sei lá, milhões, ou em dados, como menciona a minha intervenção plenária. E daí, significa que o governo é o contrato, então, o contrato continua a ser, baseado em regras, resultado, progresso físico e a implementação de terreno. Agora, se não é, mas o contrato é o contrato, então, a minha regras é o contrato, então, a minha regras é o contrato. Então, a minha regras é o contrato, então, a minha regras é o contrato, então, a minha regras é o contrato.